Além das belas paisagens, o turista também encontra em Monte Verde as delícias produzidas na região. Se você gosta de doces, queijos e vinhos, eu quero te apresentar essa loja aqui em Monte Verde, a Alp Minas. Neto, quanta delícia tem nessa loja? Conta pra mim. Os doces são um carro-chefe? O nosso carro-chefe hoje é o doce de abóbora, ele tem uma porcentagem bem pequena de açúcar, são só 18%. Hoje a gente tem exclusividade desse doce na nossa loja e aqui em Monte Verde também. E aqui a gente tem os nossos outros doces, né? Aqui é um doce de leite com goiabada cascão, um manjar, temos também o doce de leite ninho. E aqui a gente tem a nossa mesa mais completa com os queijos. Produção própria, a gente tem o queijo meia cura, que é o mais tradicional da região. E tem os queijos também importados, que é o calcário argentino, que também é um dos nossos carro-chefes em queijo. Neto, eu tô vendo também que tem uma grande variedade de temperos importados, os pães e os azeites, inclusive o azeite português, o grego. A gente também tem um azeite que é cultivado, as oliveiras, produzido, tudo aqui na região. Muito bons os azeites. Outro setor que eu acho interessante a gente destacar são o de vinhos, né? São vários rótulos de vinhos também regionais, que é forte, que o clima é muito bom, né, Neto? Sim, aqui a gente também tem as cachaças que a gente mesmo que envelhece. São quatro anos no Barril de Carvalho e aqui, como vocês podem ver, é o nosso cantinho da roça. A gente tenta trazer um pouquinho de cada, Vânia, aqui da região também, doce de leite, goiabá da Cascão. Gente, é maravilhoso. Vocês não têm ideia do que é essa loja. Tudo de bom, tudo de gostoso. Ainda na Alp Minas, você pode saborear um delicioso rodício de sopas, acompanhado de boa música. As geleias, gente, dá vontade assim de experimentar todas. É muito bom, essa loja você tem que vir pra cá. É bem no centro de Monte Verde, né, Neto? É, ela fica na Avenida Monte Verde, número 7, tá? Qual é o telefone? O DDD 35, né? 3438 2022. Aí a gente também tem uma página no Face, que é a Galeria Alp Minas. A cidade recebe turistas o ano todo e diversão é o que não falta por aqui. Outra dica que eu quero te dar aqui em Monte Verde é a patinação no gelo. É fácil, muita gente que não sabe aprende na hora e começa realmente a patinar. Só que essa tarefa eu vou deixar pro Pedro, que ele é exímio patinador. Verdade, Pedro? Não é tanto assim, mas vem pra cá. Mas é bom, né? E mais, o espaço é 200 metros, é grande, suficiente pra você aprender. O ambiente é todo coberto. Isso é legal também. Gelo de verdade. Você pode vir com as crianças, tem monitores, né, pra acompanhar, pra estar ensinando. E tem todos os calçados disponíveis, números de calçados disponíveis, pequenininho ao grandão. É isso aí. Todo atendimento personalizado e a patinação no gelo aqui de Monte Verde, a gente indica pra você que vem aqui visitar a cidade. E você que gostou da dica, curta a página no Facebook, Patinação Monte Verde. Esse lugar fica na avenida principal, chama Avenida Monte Verde, número 1463. É no final da avenida e é uma área bem bacana pra você se divertir com a família. Vem pra cá, faça como o Pedro, ó. Vem pra cá, faça como você me leva. Vem pra cá. Vem pra cá! Vem pra cá. Vem pra cá. Look e vai fazer uma coisa... E aí E aí E aí E aí Amém.